Chorando se foi Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reclutação vai estar com ele aonde for A reclutação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção rígida, melodia de amor O momento que fica no ar Ai, ai, ai Adrian, mar, guardarei no olhar Jorando em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri